MÚSICA Perfeito! MÚSICA 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 por Cabo Verde em 19 anos de idade acabou-se de mudar para o Royal Union Saint-Gilles Desculpa se não é assim que é comum, se a gente não sabe deixe na caixa de comentários Mas é um clube da 1ª divisão belga Passando para o convocatório iniciando pelo Godarets como sempre E não tivemos cara nova, somos um cara sempre, somos melhor Somos minha vôzinha que está a jogar na Isovena no Astrazine Meu mano Marcio Rosa no Vila Franquense de Portugal Tem Ramos Mendelense e já tinha mencionado Thiago Gomes do Royal Union Saint-Gilles Para a linha defensiva temos nomes como Stupira de Montfort da Hungria Piclope de Sherlock Holmes da Irlanda Dina Tavares da Bassa da França Dinei de Farrabat do Marrocos Steve Furtado de Se Escapar da Bulgária João Paulo Fernandes Ferris de Portugal Logan Costa de Toulouse, França João Correia Desportivo Chaves de Portugal Ivanilson Fernandes de Vizela, Portugal No meio-campo temos nomes como Jemiro de São José da MLS dos Estados Unidos Praticandade de Partizan da Serra Ele Tavares retorna e atualmente está a jogar no Voluntário da Romênia Kevin Pinedo Casmodal da Rússia Leandro Andale Carabaque de Azerbaijão David Tavares foi amelicão de Portugal E para o setor ofensivo temos nomes como Rian Míndios Alar do Emirado Árabe Unido Guerreiro dos Gregos do Olimpíaco Lisano Semedo Rodonique Rondon da Polônia Willy Semedo Aifazay da Arábia Saudita Gilson Bechimó que está atuado atualmente no Benfica B Bebe que está jogando na segunda divisão espanhola no Saragossa Brian Tensheira de Stoengrat da Hungria Duke do Aberdeen da Escócia E Cleide os Belenenses Então pessoal, essa foi a convocatória de Bobista Não acho que foi uma convocatória muito ruim Mas fica essa interface de alguns jogadores Como Ponte, não sei por que não está a ser mais convocada Desde o incidente insuficiente Após os jogos da seleção E Ponte nunca mais foi mencionada Na seleção Não sei se ele está a cumprir castigo Ou só está afastado Não sei, não disseram nada ainda No meio campo A grande ausência é de Kenny Rocha Do Austin de da Bédica Não sei se está lisonado Ou se é por uma pessoa técnica Ou pessoal mesmo que não foi convocada Quem eu sei que não está nessa convocatória Que merecia muito estar É que mais que está lisonado É Telmo Arcángel Que fez uma época incrível no torno dela O que originou uma transferência para o Vitória A primeira liga portuguesa Espero que recupere rápido para voltar à seleção de Cabo Verde Na linha ofensiva Temos nomes de fora que ficavam como Giannini Que é aquele Tomás Por causa das suas exibições Que caiu muito nos últimos tempos E Luiz foi ser por causa também das suas exibições Tanto que contém com seus problemas A direção Giovanni Cabrales Não foi convocado Porque está lisonado A inclusão de Thiago Gomes É muito boa Já não conheço o guardaresse Porque não conseguiam encontrar dados suficientes Nem de número de jogos Mas aqui recentemente Ele estava na segunda divisão belga E foi contratado por uma equipa de primeira divisão belga Acredito que por causa das suas visões Ou por ser uma jovem promessa Mas é muito bom Porque estamos eternamente à procura de um susto de vozinha Que ainda não conseguimos encontrar Tenho muita moral ainda Mas ele precisa segurar mesmo Tomar a totalidade de qualquer clube Para conseguir isso Ken Ramos segura mais como Tipo um terceiro guardaresse na seleção de Cabo Verde Já tivemos outros nomes que falharam Como Mario Evermann Ele ainda é jovem Poderá surgir também A grande decepção para mim Foi de Elber Evermann Um guardaresse que surgiu Tipo nas escolas do Fé Norte Ainda passou por Hazel Kemar Mas não conseguiu se figurar Mudou-se ainda para o Chipre E não conseguiu Atualmente não está a dizer que está sem clube Não sei concretamente Não a transformar que está sem clube Tipo tinha muita moral também nesse guardaresse Mas infelizmente Não aconteceu ainda Como eu já tinha dito Uma convocatória muito boa Tem vários nomes que tipo Já são cartas Meio conheci na seleção de Cabo Verde Como os veteranos Vosinha Setupira Ryan Guerreiro Rodrigues Mas também tem jogadores Também que estão a destacar muito Outros que são futuras promessas da seleção de Cabo Verde Que são futuras caras da seleção Como Logan Costa Também Querido convencer o futuro Leandro Andrade Kevin Pina Também Gilson Mishmol Brian Duke Mas gostei muito da inclusão daquele Porque foi uma convocatória Merecida Eu estava muito crente mesmo Que ele só viria a ser mais frequente na seleção Após ele mudar para um clube muito maior Porque o que ele está a fazer Ele está a ser uma grande ambição Apesar de estar a atuar na terceira divisão portuguesa Estar a ter atuações de uma camada bem superior do futebol É uma convocatória muito merecida Espero que continue É uma pena também não ter a inclusão de telemarcados Mas esse por motivo estacionário Queria muito Mas muito mesmo Que tivesse sido convocado O melhor jogador cavaldeano atualmente Para mim claro Essa é a minha opinião Ricardo Gomes Mas na época incrível Mas batendo recordes na Liga Serba Pelo Partizan Mas devido ao conflito com a direção Ele não está a ser convocado A inclusão de Klee também foi muito maravilhoso Estou muito contente Para ele ser convocado de primeira para a seleção de Cabo Verde Estava com um pé atrás Porque acredito que a federação Ele é convocado somente Quando ele mudasse para um clube maior Mas apesar de ter atuado na terceira divisão portuguesa Que ele tinha uma divisão de camadas bem superiores de futebol mesmo Espero que continue Bom pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que goste Deixe um like Por favor deixe na caixa do comentário Qual a sua opinião de convocatória Quem você queria que tivesse sido convocado Ou simplesmente deixe no comentário Força Tubarão Azul Para que o youtube E poder partilhar os meus vídeos Para mais pessoas Então não se esqueça Até a próxima Deixe um like nesse vídeo Se inscreva E comenta nesse vídeo Para os seus amigos Para também conhecer o nosso canal Até a próxima Tchau